agradecer a Deus pela nossa vida, pela nossa saúde agradecer a Deus por estarmos aqui para ouvir a palavra de Deus, em nome de Jesus feche seus olhos, ligue seu pensamento com Deus você que pode, agradeça a Deus pela sua vida, agradeça a Deus pela sua saúde agradeça a Deus por tudo aquilo que o Senhor tem feito em sua vida, em nome de Jesus, Senhor Deus queremos dar graças meu Pai, em nome de Jesus, mais um dia de fôlego de vida porque se nós deitamos e levantamos, Senhor foi porque o Senhor tem nos sustentado muitas pessoas deitaram ontem e hoje não acordaram, Deus porque o propósito da vida deles já se findaram, mas se estamos aqui é porque o Senhor tem um propósito ainda a realizar em nossas vidas, meu Deus em nome de Jesus eu quero lhe pedir, Senhor visita agora cada internauta visita agora cada irmão, cada irmã que está nos ouvindo agora, Senhor através dessa live eu quero lhe pedir, meu Deus, em nome de Jesus, que através da tua palavra do poder, Senhor, que há nela que através do teu Espírito Santo o Senhor possa visitar a cada um internauta agora o Senhor possa visitar a casa dessa irmã, a casa desse irmão meu Deus, porque só o Senhor sabe o que eles têm passado, o que eles têm vivido e o que eles estão necessitando, ó Deus e eu tenho certeza, ó Pai, que nessa noite o Senhor tem uma palavra, Senhor, para falar em cada coração, meu Deus, em nome de Jesus visita eles, Senhor entra com providência nesse lar, nessa família, nessa casa então, meu Pai, aqueles que estão também nos assistindo, ó Pai aqueles aí também que irão nos assistir, Senhor posteriormente, aqueles que estão nos hospitais, que estão ali até mesmo em casa, ó Pai, enfermos meu Deus, em nome de Jesus vai te encontrar cada um deles, meu Pai vai operando milagre, vai fazendo a tua vontade porque não tem enfermidade que o Senhor não possa curar, meu Jesus, eu lhe peço agora, em nome de Jesus, fica conosco porque sem ti nada podemos fazer, Senhor em nome de Jesus, fala conosco através da sua santa palavra em nome do Senhor Jesus, amém? é, a todos os ouvintes aí, todos os internautas, você que pode e está com a palavra de Deus aí, abra sua Bíblia em primeiro Pedro, capítulo quatro, vamos ler a palavra de Deus nessa noite, em nome de Jesus, primeiro Pedro, capítulo quatro, versículo doze ao catorze, glória a Deus, vamos ver o que o Senhor tem para falar conosco nessa noite de hoje, primeiro Pedro, capítulo quatro, no versículo doze ao catorze, diz assim a palavra do mestre, amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória, vos regozigeis e alegreis se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o espírito da glória de Deus, aleluia, que palavra maravilhosa nessa noite eu quero colocar um tema na mensagem de hoje, que é a necessidade da aprovação, a aprovação quando vem nossas vidas, irmãos, ela vem para testar a nossa fé, só que infelizmente existem muitas pessoas que confundem as provações com as lutas e não conseguem diferenciá-las e fazendo essa confusão de lutas para por provas, muitas vezes, elas não conseguem discernir, né, se estão andando pelo caminho certo, se estão agindo da maneira certa, nós sabemos que o nosso Deus é aquele que nos prova, ele nos prova como ouro no fogo, só que às vezes nós passamos por lutas que nós mesmos buscamos com as nossas próprias mãos, luta é isso, luta é quando nós simplesmente colhemos aquilo que nós plantamos, porque a palavra do Senhor diz que Deus não se deixa escarnecer, tudo aquilo que nós plantarmos, nós iremos semear, então a Bíblia diz que nós plantamos bem, nós iremos colher tempestade, e muitas vezes, quando a tempestade vem, nós achamos que é Deus nos provando, mas não, simplesmente é a consequência das nossas atitudes, das nossas ações, porque quando estamos debaixo da vontade perfeita de Deus, Deus nos guarda, Deus nos protege, mas quando saímos debaixo da vontade perfeita de Deus, nós entramos debaixo da vontade permissiva de Deus, Deus permite, nós saímos debaixo da sua vontade, e entramos debaixo da vontade permissiva de Deus, e aí, essa vontade permissiva vai acarretar em nossas vidas consequências, vai acarretar as nossas vidas consequências que nós temos que colher. Isso é luta. Tem muitas pessoas passando luta e às vezes não conseguem entender e às vezes não estão satisfeitas também com aquilo que estão colhendo. Então está na hora de você começar a rever os seus conceitos. Se você não está se agradando com o que você está colhendo, está na hora de você rever os seus conceitos e observar claramente aquilo que você está plantando. Isso é luta. Luta as pessoas pegam com as suas próprias mãos quando fazem coisas que Deus não autoriza, quando fazem coisas sem pedir permissão para Deus, quando fazem coisas acreditando no seu conhecimento, colocando a sua influência, o seu dinheiro, achando que pode fazer no seu braço a força. As consequências elas são inevitáveis. Porém, nós passamos provas. Um exemplo de luta, nós vemos Jacó. Jacó, ele era um homem enganador, muitos conhecem a história. Ele enganou tanto, enganou ali o seu pai. só que logo após, nós vemos lá, posteriormente, ele simplesmente sendo enganado pelo seu tilabão. Ali não era uma prova, ali era uma consequência. Ele estava simplesmente colhendo aquilo que ele tinha plantado. agora, quando você está passando prova, irmão Marcos, como eu posso decidir quando é uma última prova? Quando você está fazendo a vontade de Deus, quando você está obedecendo a sua palavra, está fazendo de tudo para agradar o Senhor, e de repente vem algo sobre a tua vida, que você não plantou aquele algo, vem às vezes uma tempestade, as águas começam a se agitar, e você vê que você não plantou, você não fez nada para que aquilo viesse, você precisa ter o versinimento que é Deus te provando, porque ele quer te aprovar. É Deus te provando, porque ele quer entregar algo para você, que talvez você aguarde há tanto tempo, ou peça há tanto tempo, e para isso Deus precisa nos provar, porque nós mesmos não somos merecedores de nada daquilo que o Senhor nos dá. Tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que você tem, você só tem porque foi Deus que te deu. Tudo que você tem, você só tem porque Deus olhou e pela sua infinita misericórdia te agraciou com saúde, te agraciou com bênçãos materiais, te agraciou com uma família abençoada, tudo que nós temos foi porque o Senhor nos deu, nós não merecendo. um exemplo de prova foi Jó. Nós vemos que Jó foi provado mesmo ele não merecendo, ele perdeu ali os seus filhos, perdeu sua riqueza, perdeu até mesmo a sua saúde, então Jó ali ele estava sendo provado por Deus para lá na frente ser aprovado pelo Senhor. Nós passamos provações, irmãos, e ela é necessária as pessoas querem receber vitória, mas não tem como receber vitória se não se esforçarem, se não forem provados em algo. Todas as áreas da nossa vida às vezes nós passamos algum tipo de provação, às vezes nós passamos uma provação na vida sentimental, às vezes nós passamos uma provação na vida espiritual, na vida material, quando se fala em dinheiro, na saúde, nós passamos vários tipos de provações no desânimo, no cansaço, mas as provações elas podem também ser rápidas e elas também podem ser rápidas ou elas podem ser demoradas. Mas uma certeza nós temos, as provações elas não duram para sempre. Vamos dar um exemplo aqui de uma provação rápida, nós vemos ali o apóstolo Paulo tendo um encontro com Cristo e ali após ele ouvir Jesus ali falar com ele, aparecendo para ele de uma forma gloriosa, em forma de luz, nós vemos que ele ao cair, a Bíblia diz que ele ficou cego por três dias. Ele estava sendo provado, mas aquela provação foi rápida, depois de três dias. Muitos conhecem essa história, Deus mandou o profeta Ananias ir até na rua direita, chamada direita na casa de um homem com o nome de Judas e ali estaria Saulo orando, que era para ele orar por Saulo e ali Saulo ele foi batizado no Espírito Santo e ali as escamas caíram dos seus olhos e por três dias simplesmente durou aquela provação de Paulo. Mas também existem as provações que às vezes elas são um pouco mais longas. Nós temos o exemplo da passagem do Mar Vermelho. Passar do Mar Vermelho segundo os historiadores diz que elas durariam um pouco mais de um mês para eles atravessarem ali o deserto depois de terem atravessado o Mar Vermelho para eles chegarem na terra de Canaã um pouquinho mais de um mês. Mas por causa da sua murmuração eles demoraram quarenta anos. E Deus usou Moisés para dizer para eles olha eu vos coloquei no deserto para vos provar. nós vemos que ali Deus estava provando o povo e tinha um propósito naquela provação. Na verdade ninguém gosta de ser provado mas quando vem a provação ela vem para nós aprendermos alguma coisa com elas. As provações nos ajudam a amadurecer nos ajudam a nos fortalecer a nossa fé nos ajuda a deixar de ser menino. As provações nos ensina que nós precisamos buscar mais e mais de Deus e buscar mais e mais estar firme na presença do Senhor. A provação também irmãos ela nos mostra muitas vezes se nós amamos Jesus de verdade se aquilo que nós fazemos para Jesus verdadeiramente estamos fazendo por amor ou se às vezes é simplesmente uma atitude egoísta é uma atitude interesseira fazemos para Jesus simplesmente porque queremos algo em troca fazemos algo pensamos somente em nós e a provação ela nos mostra isso em primeiro testalonicenses capítulo 2 versículo 4 eu quero ler para os irmãos aqui que diz assim mas como fomos aprovados de Deus para que o evangelho nos fosse confiado assim falamos não como para agradar aos homens mas a Deus que prova o nosso coração nós fomos aprovados por Deus para levar a sua mensagem levar a sua palavra porém Deus ele prova o nosso coração ai irmão mas eu prego todos os dias eu prego ganho muitas almas para Jesus mas Deus não está interessado o quanto você prega o quanto você faz Deus ele está interessado em qual a intenção que você faz Deus está interessado o porquê você faz ele sonda o teu coração Jesus mesmo ensinou diz que uns irão irão pregar por vanglória outros irão pregar por dinheiro outros irão pregar por interesse próprio mas o importante é que a palavra esteja sendo pregada nós precisamos pregar a palavra por amor assim como somos provados irmãos como nós estudarmos nas escolas até mesmo estudamos até o dia de hoje nós fazemos faculdade nós passamos por provas e para nós sermos aprovados nós temos que tirar uma nota boa temos que chegar a uma média para ser aprovados senão nós devemos ser provados naquela matéria sobre aquele assunto assim também é na nossa vida espiritual para nós subirmos degraus espiritualmente Deus nos prova e cada aprovação tem um propósito irmão nada acontece sem propósito cada aprovação o senhor nos prova para nos aprovar em algo e aí nós vamos subindo um degrau por degrau a nossa vida espiritual vai crescendo cada dia mais na presença de Deus fazemos o exemplo da palavra de Deus que José foi provado por várias vezes sendo vendido pelos irmãos jogado ali naquele buraco sendo vendido como escravo ele foi provado por várias vezes mas no final da sua aprovação ele se tornou governador do Egito Daniel também foi um homem de Deus homem que tinha um espírito excelente foi provado na própria lei de Deus mas a Bíblia diz que ele permaneceu ele se tornou se ali pela sua perseverança governador da Babilônia quantos não conhecem a história de Ananias Amazias e Misael Sadraque Mesaque Abidineiro perseveraram foram perseverando e se tornaram também ali líderes ali na Babilônia porque não se prostaram diante do homem não se prostaram diante a estátua do homem preferiram temer mais a Deus do que temer aos homens existem pessoas irmãos que no meio da aprovação elas preferem fugir se esconder outras para se verem livre da aprovação elas começam a agir da maneira que elas querem sem pedir permissão para Deus agindo com a força do seu braço achando que não precisa dar satisfação para o seu senhor nós sabemos e conhecemos a história de Jó Jó foi provado na perda mas ele preferiu confiar Jó perdeu quem sabe você está nos assistindo agora Deus está te provando também na perda quem sabe você tem perdido quem sabe entes queridos tem perdido quem sabe a sua saúde tem perdido os teus filhos para a droga para a prostituição tem perdido as esperanças tem perdido a sua fé Deus está te provando Jó preferiu ali confiar no senhor dizer eu sei que o meu redentor ele vive eu sei que ele vive eu sei quem eu tenho crido no eu vindo venho da minha mãe no eu voltarei para lá o senhor me deu o senhor tirou bendito seja o nome do senhor é interessante irmãos a situação de Jó nós conhecemos uma passagem um versículo que Paulo nos diz em uma das suas cartas dizendo assim em tudo dai graça nós sabemos que existem palavras que elas tem dois sentidos e essa essa frase é uma dessas palavras essa frase é uma das frases que tem duplo sentido quando Paulo diz assim em tudo dai graças ele não está dizendo ninguém vai dar graça porque perdeu o ente querido ninguém vai dar graças porque descobriu que está com câncer descobriu que está com HIV ninguém vai dar graça porque o seu filho está nas drogas está na prostituição ninguém vai dar graça porque o seu casamento está sendo destruído não mas o que Paulo está dizendo ali é o que em tudo dai graça quer dizer independente dessa situação das circunstâncias que você está passando dê graças porque nessa situação você não está sozinho Deus ele está contigo em todas as circunstâncias é isso que Paulo estava explicando em tudo dai graças está dizendo ei não dai graças pelo mal que aflige a tua vida não é para você dar graça pela calamidade pelas coisas ruins que tem vindo sobre a tua casa o senhor está dizendo ei dai graças porque você não vai passar essa situação sozinha você não vai passar pelo bar sozinho o senhor ele passará contigo você em todo momento ele segurará nas tuas mãos para que você não tropece com teu pé em pedra e isso tudo o seu Paulo está dizendo dai graças nós vemos também irmãos que Ezequias foi provado com uma doença o rei Ezequias estava lá só tinha quinze dias de vida Deus usando Isaías para falar ei Deus me mandou vir aqui para dizer que você só tem quinze dias de vida com a tua casa em ordem certamente você morrerá e não viverá mas a Bíblia diz que Ezequias preferiu confiar virou o rosto começou a orar se humilhar aclamar a Deus e a Bíblia diz que através da humilhação através da oração e da confiança de Ezequias Deus acrescentou quinze anos de vida para ele e além disso curou a sua enfermidade Ana ela foi provada na família ela tinha a madre encerrada não podia ter filho mas Deus aprovou mas a Bíblia diz que ela permaneceu firme preferiu confiar em Deus e lá na frente ela foi aprovada ela não só teve só Samuel como filho que ela prometeu a devolver para o Senhor Ana além de Samuel ela teve cinco filhos eu quero lhe perguntar nesse dia de hoje em que área da tua vida você tem sido provado e você não tem entendido eu quero dizer para você que Deus ele prova na formália sabe para que para poder ver a nossa perseverança se você vai perseverar se você não vai negar o nome do Senhor na fornalha aqueles três homens perseveraram perseveraram ali crendo num Deus a qual eles serviam e eles foram aprovados por Deus Deus ele nos prova sabe aonde no vale irmão sabe para que Deus nos prova no vale para abrir a nossa visão espiritual como fez com o profeta Ezequiel levou ele no vale dos ossos secos e abriu a visão espiritual dele ele viu ali a junção o milagre que Deus fez ali através daqueles ossos secos se tornando um exército de homens ali com vida Deus está te provando quem sabe no vale para que você venha abrir os teus olhos espirituais e venha enxergar lá na frente o que Deus está preparando para você Deus ele quer que você abra os teus olhos espirituais para que você venha entender que vale a pena você ser provado vale a pena você ser provada porque se Deus está te provando é porque ele te ama se Deus está te provando é porque as vezes ele tem que tirar ainda algo da tua vida que ele sabe que lá na frente vai te destruir ele está te provando porque você é escolhido porque você é escolhida dele Deus ele prova no deserto como provou o povo de Israel para que nós venhamos aprender a ser dependentes dele o Senhor prova a gente no deserto umas vezes a gente passa a situação e fala meu Deus e agora não vê saída aí Deus ele olha e fala eu quero ver se ela vai continuar acreditando em mim quero ver se ele vai continuar com a fé inabalável irmãos se nós não confiarmos no Senhor quem nós confiaremos irmãos em quem nós confiaremos se não for no nosso Deus que tudo pode que tudo faz Deus está provando pessoas porque ele quer que você busque mais ele Deus está te provando para que você volte a orar como você orava para que você busque como você buscava antes para que você ore na madrugada como você orava e hoje você não ora mais Deus está te provando para que você se achegue mais a ele porque ele tem coisas lindas ele tem mistérios para revelar na tua vida ele tem revelações profundas ele tem revelações profundas para te revelar e é por isso que Deus tem te provado como ouro no fogo porque ele te chamou como atalaia como vaso aprovado mas esse vaso está parado ali esse vaso está precisando ali ser moldado novamente e Deus está te provando o vaso para ele ser provado ele precisa passar pelo fogo depois que ele passa pelo fogo se ele sai do outro lado trincado é porque ele foi reprovado mas se ele sai do outro lado fino e seco é porque ele já está aprovado para ser utilizado pelo oleiro Deus está te provando nesse fogo porque ele quer ver você como um vaso aprovado ele quer ver você minha irmã meu irmão é simplesmente preparado para que ele venha poder encher encher da tua presença encher da glória encher do Espírito Santo para que ele venha usar você como instrumento valoroso e valorosa nas mãos do Senhor Deus ele nos prova porque ele nos ama para encerrar a nossa mensagem nós vemos em Zacarias capítulo 13 versículo 9 Deus falando sobre o povo de Israel dizendo eu vou provar essa parte aí como eu provo o fogo como eu purifico a prata eu vou purificar esse povo eu vou provar esse povo como eu provo o ouro no fogo e esse povo me invocará e eu ouvirei e lhes direi esse é o meu povo e esse meu povo vai dizer o Senhor é o meu Deus guarde essa palavra em teu coração Deus está te provando porque ele tem coisas grandes e fins para fazer na sua vida ele quer te aprovar deixa Deus te provar deixa Deus passar você pelo fogo mas não faça como o povo de Israel não murmure não reclame glorifique a Deus porque em toda situação o Senhor estará contigo toda situação que você estiver passando Deus estará do seu lado e não te deixará sozinha não te deixará sozinho em nenhum minuto ele segurará na destra das tuas mãos e ele vai te ajudar a passar ei aprovação o Senhor está me dizendo está passando ei tem pessoas que você tem passado na prova mas tem sido reprovada tem sido reprovada porque não tem tido paciência de esperar tem tomado a frente de Deus tem tomado direção que não deve ser tomada Deus está dizendo ei te aquieta deixa eu te provar espere o meu tempo Deus manda dizer para pessoas ei hoje se tu crer hoje eu ponho o fim nessa prova Deus manda dizer para pessoas se tu crer hoje tem provas aqui que serão cessadas pessoas que estão sendo aprovadas pelo Senhor nessa noite pessoas estão sendo tiradas do fogo para ser utilizadas como um vaso nas mãos do oleiro Deus está dizendo ei tudo que você passou chegou a hora chegou o tempo de vitória chegou o tempo de cantar o hino da vitória o Senhor está dizendo que tem aprovação nessa noite para pessoas aqui se você crer a Bíblia diz que tudo pode aquele que crer se tu creres tu verás a glória de Deus sobre a tua vida e essa promessa acontecer e tu glorificarás o nome do Senhor Jesus Cristo guarda essa palavra em teu coração eu quero convidar você que está nos assistindo agora você que ouviu essa palavra você que entendeu que está sendo provado por Deus você que entendeu que você está passando por lutas porque você tem plantado e infelizmente você tem colhido aquilo que você tem plantado você ouviu essa palavra você quer nessa noite através dessa palavra tomar uma decisão na sua vida você quer entregar tua vida a Jesus para que ele venha mudar a tua história ele venha te ajudar porque com Jesus irmãos ainda está difícil passar tantas situações imagine sem ele entregue a tua vida para Jesus hoje deixe ele tomar conta dela deixe ele guiar os seus passos quero convidar você também que se afastou dos caminhos do Senhor por algum motivo ou outro não importa o que fez você se afastar o que importa é que a porta ainda está aberta Jesus ainda está com as mãos estendidas dizendo volta filho volta filha porque eu estou com saudade de você estou com saudade de ouvir o teu clamor a tua oração o teu louvor o Senhor trazerei volta enquanto há tempo porque enquanto a vida ainda há esperança se você quiser voltar para o Senhor Jesus agora eu vou orar para você escreva aí nos comentários o pastor José Maria depois vai fazer a última oração para terminar essa live e você vai entrar em contato com ele ele vai te ajudar espiritualmente mas eu quero orar por vocês agora que estão entregando a vida para Jesus e que estão aceitando Jesus como Senhor e Salvador da sua vida Jesus tem história nova para pessoas aqui Jesus tem mudança de vida para pessoas aqui vamos orar Senhor Deus repete comigo assim você está aceitando Jesus você está voltando para Jesus voltando para a casa do Pai nessa noite fala assim comigo Senhor Jesus nessa hora eu quero pedir perdão Senhor de todos os meus pecados Senhor Jesus eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida Senhor escreve meu nome no livro da vida Senhor e sela com teu sangue para a vida eterna segura minhas mãos Senhor e me firma na tua presença nunca mais me deixe se desviar Senhor dos teus caminhos muda a minha história muda a minha vida em nome do Senhor Jesus amém e agora eu quero orar por todos os internautas por todos aqueles que estão aniversariando hoje também estão completando mais um ano de vida hoje quero orar também por todos aqueles que estão nos assistindo você que está enfermo está precisando de uma resposta de Deus o socorro de Deus quero orar com você agora eu tenho certeza que através dessa oração o Senhor ele irá te visitar através dessa oração o Espírito Santo ele irá ao teu encontro irá te fortalecer irá te dar graça te dar força porque o Senhor é a nossa força ele é aquele que ele entra e faz aquilo que o homem não pode fazer é aquele que dá força para aquele que não tem nenhum vigor diz a palavra vamos orar feche os olhos você que pode fechar os olhos liga o seu pensamento com Deus vamos orar ao Senhor meu Deus maravilhoso e eterno Pai nesse momento ó Pai eu quero te agradecer por essa palavra gloriosa quero te agradecer também Senhor por essas vidas que meu Pai que voltaram para os teus caminhos que meu Pai tiveram a decisão de entregar a vida para ti Senhor meu Deus eu quero orar agora a favor de cada internauta eu quero orar agora a favor de cada irmão de cada irmã que nos ouve quero orar agora a favor dessa família meu Pai que está precisando de um socorro essa família que está precisando de uma libertação para os teus filhos e seu ente querido eu quero orar meu Deus em nome de Jesus por essa família que está precisando de paz meu Deus para tua casa meu Deus em nome de Jesus Cristo ó Pai eu lhe peço agora visita agora esse irmão visita essa irmã que teu Espírito Santo possa entrar nessa casa nesse lar agora se houver alguém enfermo vai tocando Jesus vai derramando a virtude do Senhor sobre essa vida porque eu tenho certeza ó Pai que se o Senhor quiser o Senhor pode curar agora não importa qual seja a enfermidade ó Jesus não tem enfermidade que o Senhor não possa curar visita essa irmã visita esse irmão repreende agora o câncer repreende agora o HIV o caroço canceroso o Covid-19 repreende agora o infarto repreende agora Deus toda infecção toda inflamação toda obra do maligno ó Pai toda enfermidade diabólica destrói repreende agora em nome de Jesus Cristo ó Pai eu lhe peço entra com a paz nessa vida entra com a alegria nesse coração tira toda a tristeza tira toda a amargura meu Deus em nome de Jesus Cristo eu lhe peço agora renova a vida da tua filha renova a vida do teu filho ó meu Pai dá forças pra ele continuar nessa caminhada dá forças ó Pai pra eles perseverarem ó Pai em meio à prova dá forças ó Pai pra que eles venham entender Senhor que o Senhor prova porque o Senhor ama e porque o Senhor quer meu Pai que eles sejam aprovados meu Deus em nome de Jesus ó Pai segura na mão desse irmão e na mão dessa irmã meu Pai cobre as lágrimas da tua filha as lágrimas do teu filho meu Deus em nome de Deus transforma essas lágrimas em alegria em sorriso para a glória do teu nome meu Deus eu te peço agora em nome de Jesus que teu Espírito Santo venha se apoderar da tua filha do teu filho pra que eles venham meu Pai ser cheio da tua graça pra que eles venham ser ó Pai um canal de bênção ó Pai em tuas mãos meu Deus em nome de Jesus ó Pai capacita com a unção que vem do alto pra que eles venham realizar a tua obra pra que eles venham realizar a tua perfeita vontade meu Deus em nome de Jesus ó Pai eu lhe peço agora derrama ó Pai a tua graça sobre a nossa vida fortalece cura salva liberta que tudo venha a ser feito para a tua glória que tudo venha a ser feito para o seu nome ser glorificado e exaltado na terra nós te pedimos e te agradecemos ó Pai crendo na resposta do Senhor em nome de Jesus Cristo amém Jesus que Deus abençoe a todos os internautas